O plantio do milho verão já chegou a 36% da área no Brasil, de acordo com a Conab. No sul, os trabalhos estão mais avançados, enquanto no sudeste, os produtores começaram a semeadura há pouco tempo. Vamos falar com o Arthur Miller, né, para saber como é que estão essas principais áreas produtoras de milho em relação às questões climáticas. O cenário geral é mais favorável ou não, Arthur? Boa noite. É mais otimista, Petro. Obrigado, uma boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias com o retorno da chuva e também o retorno da umidade. O produtor aí se animou em avançar com os trabalhos em campo, principalmente na região sudeste. Aqui no Telão, a gente vai ter uma ideia, né, que apesar de São Paulo e Minas Gerais estarem atrasados em relação ao mesmo período do ano passado, a tendência é que os trabalhos em campo avancem, já que a chuva retornou para a região. Lá na Bahia, Piauí e Maranhão ainda não começaram as operações. Em campo e no sul, já devem se encaminhar aí para a finalização da semeadura. Na próxima tela, a gente vai ter um panorama, né, de como está essa situação. Aqui em cima, onde está em laranja, significa que está igual em relação ao mesmo período do ano passado. Em vermelho, significa um atraso, ou seja, São Paulo estava esperando por essa chuva que, de fato, ocorreu, mas mesmo assim, se encontra 15%, ou seja, muito atrasado. Áreas em verde, significa que os trabalhos em campo avançam. Então, Goiás aí também recebeu bons volumes de chuva. Agora, a gente vai olhar a situação para as principais áreas produtoras. Então, ó, boa umidade no solo aqui no centro-sul do país, esse azulão que também deve começar a ficar assim no Mato Piba lá pela segunda quinzena de novembro. Quando a gente olha para os próximos cinco dias, temos que a chuva se concentra ainda no Brasil Central e vai ser a tendência ainda para 4 a 8 de novembro. Só que assim, ó, lá na próxima semana, a gente tem um pouco de chuva chegando ali no interior do Mato Piba, Tocantins, Maranhão, Bahia e também, né, o Piauí. Só que, para chegar a chuva mais volumosa mesmo, é só lá para o final da segunda quinzena. E olha, volumes aqui nas áreas em verde, pegando Mato Grosso, Goiás, também Minas Gerais, são acumulados aí que passam até de 80 milímetros em cinco dias. Isso porque, de fato, temos aqui, ó, esse corredor de umidade que se formou, que a gente avisou que ele ia se formar, que é ela, a Zacas, a zona de convergência do Atlântico Sul, Petri. Em relação aos próximos dias e a situação em outras regiões? É, temos então que agora vai ficar o Nordeste com o tempo mais seco, consequentemente também a região Sul, porque o escoamento fica todo preferencialmente no Brasil Central. Pode ter risco de temporais amanhã no Centro-Oeste, Triângulo Mineiro Interior de São Paulo com rajadas de vento passando de 50 km por hora e alta atividade elétrica das nuvens. Ou seja, tem aquele Naukeste no Produtor, Roncô Trovara no Centro-Oeste, tiro o maquinário em campo porque, né, a segurança em primeiro lugar. Temos que na região Sul o tempo é ensolarado, deve ser isso no decorrer da semana, máximas se elevam já na casa de 30 graus. Amanhã, na região Sudeste, chuva principalmente em Minas, no Espírito Santo, e a temperatura se eleva um pouco no interior de São Paulo, máximas de 32. Chuva continua se distribuindo no Centro-Oeste, máximas um pouco mais elevadas somente no Oeste de Mato Grosso do Sul, na casa de 37 graus. No Nordeste, começa a chover um pouco no Intocantins, Sul do Maranhão, mas não é chuva volumosa, lembrando, tem esse calorão ainda no Piauí, com máximas que devem bater na casa de 39 graus no decorrer da semana. Na região Norte, chega um pouco de chuva no Centro-Sul do Pará, mas que ainda não é volumosa, ao menos nada de máximas que passam muito de 35 graus, com exceção lá de Roraima, que a máxima bate na casa de 37 graus, Petro. Bem quente. Arthur, obrigado, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, Petro, uma boa noite, uma boa noite para você que nos acompanha.